Música Fala aí galera, aqui tem Faller Ui galera, é o seguinte, estamos aqui pra mais um vídeo de Creatures Opcionari Galera, eu já peço logo de inicio que vocês deixem o like pra mostrarem que vocês gostam de Creatures Opcionari E aí se inscrevam no nosso canal pra dar aquela forcinha E bom galera, hoje estamos aqui para apresentarmos a criatura Tier 4, Whiptera Que no caso é esse esqueleto de, bom, uma mistura de criaturas com características semelhantes a um dinossauro E ao mesmo tempo com um passarinho, que a cabeça dele lembra um pouco de um passarinho E esse aqui é um pouco mais diferente, ele tem essas asas foice Que tecnicamente não servem pra ele voar, mas tem um formato razoavelmente semelhante aí Com asas de um pássaro também E que, bom, carrega também esse orbe estranho nas mãos E que é dito que tem a habilidade sinistra de absorver a alma das criaturas que ele elimina Então ele é bem assustador aí, bem conectado a essa temática de medo e morte Que faz com que ele se encaixe muito bem ao gacha em que ele pertence, que é o gacha da morte Se eu noto errado, ele foi a primeira criatura inclusive a lançar dessa sessão E ele realmente é bem assustador, ele é um tier 4 razoavelmente frágil Mas com dano bem, bem, bem alto E o que facilita ainda mais pra mim é o fato que eu tenho um atributo de dano, né Que aumenta ainda mais meu dano E eu ainda tenho duas plushes aí que aumentam ainda mais meu dano E eu também tenho um atributo de peso aí, mas ele é um pouquinho menos útil quanto os outros, né Considerando que por ser um tier 4 não são tantas criaturas que conseguem me segurar Claro que existem aí algumas, então é sempre bom ter esse apoio extra Mas tirando isso, galera, o Iptera também tem habilidades como o Sanitsuga de vida Que permite ele drenar, né, a saúde das criaturas com quem ele luta Que é muito útil pra remediar, né, a vida baixa que ele tem E também ele tem a habilidade do pulo, que é bem raro aí pra... Bom, criaturas, né, tier 4 Eu acho que ele é uma das únicas, se não a única criatura tier 4 a ter essa habilidade E com seu sentido, afinal de contas, criaturas tier 4 por si só Raramente tem esse tipo de habilidade, né Assim como criaturas tier 4 também não costumam ter escavador, né E o Cristal Moga acaba sendo aí uma exceção Ok, pelo visto tem um Oxitalis ali na frente Ele é um tier 5 e um dos tier 5 bem ameaçadores Mas eu só tô querendo ir lá pra me alimentar No entanto, talvez vá ter que, bom, lidar com ele frente a frente Eu tenho que ser bem corajoso, considerando que ele é uma criatura bem assustadora, né Tá, deixa eu ameaçar, que eu não sei pra onde ele foi Que eu tô vendo as patas dele e o sangue dele Tá, fui Beleza Aqui ativei o Drenador de Vida Então agora a gente tá um pouco mais igual Beleza Vai Vai Beleza, eu tenho que tomar cuidado Porque se eu for acertado por ele pode ser bem mais letal Quer dizer, não que meu dano não seja também Mas o dele é um pouquinho mais assustador, né Considerando tudo Eliminado Beleza Esse Cavorades é amigo dele Ah, bom saber Bom saber, bom saber Quase que eu Quase que eu saí correndo É, eu não tô disposto a lutar com outro tier 5 logo depois de ter enfrentado um tier 5 Pra começo de conversa Eu nem sabia se eu ia sair vivo dessa, né Eu fui bem à base da coragem aí E da sorte Considerando que Oxitalis é um dos tier 5 mais assustadores que tem aí Por causa da habilidade de invisibilidade E de todo o envenenamento e radiação que ele tem Inclusive eu ainda tô tomando dano da radiação, né Que ele me deixou Então é bom eu dar uma descansada aqui Beleza Eu inclusive pareço meio um esqueleto normal Ficando deitado desse jeito Bom, deixa eu me reanimar aqui Agora que eu tô regenerado Perfeito E ainda por cima eu tô bem hidratado e bem alimentado agora Então eu vejo isso como uma vitória completa Só preciso me regenerar completamente aí Eu poderia atacar uma dessas criaturas ao meu redor Pra absorver um pouco da vida deles Agora que minha habilidade se recarregou Mas, né Eu não vejo porque Tá todo mundo de boa Ainda mais que eu também não quero comprar briga com, né O Cavourades Que Por causa do dano dele Que por si só é também bem alto, né Eu creio que ele daria conta Não porque Eu sou fraco Mas é porque o dano dele é rápido e forte o bastante Pra me esmagar de uma vez só Afinal de contas Meu esqueleto aí é bem exposto Meio que literalmente, né Já que eu sou puro esqueleto Ok Agora que começou uma nevasca É bom eu entrar em hibernação por enquanto, né Considerando que Eu tomo dano do frio E eu não sou uma criatura 100% morto-vivo Afinal de contas eu sangro Apesar de sangrar azul E também, né Que eu consigo Sentir frio Então isso ainda é sinal de que eu Tô entre os vivos razoavelmente, né Beleza Descansar um pouco então Espero que não dure muito Considerando que Eu tô razoavelmente longe, né Do lugar onde eu lutei da última vez Eu gostaria de estar o mais perto possível Da minha fonte de alimento E galera Uma observação aí Que eu esqueci de fazer É o fato que Meu hipster pode ser um pouquinho diferente Dos que vocês estão acostumados a ver Considerando que Ele tem uma entonação um pouco mais assustadora Até do que os outros Já que, bom Ele tem essa névoa preta ao redor dele, né E ele também por si só é completamente escuro E ele tem esses ódios amarelos Isso é porque ele tem uma mutação do melanismo, né Então como vocês podem ver Ele acabou ganhando esses toques, né Mas que na minha opinião Pelo menos deixaram ele mais assustador Por si só Bom Eu achei que ficou bem bacana Inclusive Combinou bastante aí com ele Eu só acho que a única coisa Que ficou fora de tom, né O sangue azul dele Porque ele base, né Tem esses detalhes em azul Tudo e Bom Aqui no melanismo, né Eu não ganho esses detalhes mais Então O meu sangue azul Fica um pouco mais diferente Mas tirando isso, né Acho que combinou bastante Ainda mais com a minha temática Ameaçadora, né E etc Será que eu consigo levar aquela carne apodrecendo Pro Pro Centro lá Eu acho que eu consigo, né Que não é tão grande aí Perfeito É, eu consigo mesmo Quer dizer Acho que nem vale a pena, né Melhor eu já zerar aqui de uma vez É que eu também tenho estômago de ferro, tá Então eu meio que Não sinto problema algum Em comer alguma coisa já apodrecendo Eu acho que isso é um atributo Que pode ser Conectado, né É a minha ligação aí Do fato de eu estar quase morto Por si só Né Eu tô com um pezinho lá na cova Meio que literalmente Ok É Beleza Bom Como eu não tô sentindo fome aqui Por enquanto Eu só vou levar mesmo Mas pronto Assim que eu levar já Ou apodrece de vez E se torna parte da atmosfera Ou eu Eu me alimento aí De uma vez Já zero Esse passo Ok Eta, nós Ok Outro Oxitalis Essa não foi a recepção Que eu tava esperando E essa não vai ser a recepção Que eu vou ficar pra receber Obrigado Mas eu já tive Uma briga de Oxitalis E que Foi bem mais arriscada Haha Eu não quero brincar disso de novo Tá Descansa Porque eu vou precisar Da última vez Eu tive um pouco de sorte E também o fato Que eu tive a vantagem De utilizar a animação De ameaça Dessa vez Eu não tive nenhum dos dois E ainda por cima Eu fui pego na emboscada Ele fez o primeiro movimento Se bem que da última vez Ele também fez Tá Lalalalalala Ele tá vindo Ele tá vindo É Tá Eu provavelmente Vou precisar Ter que enrolar ele Por um tempo Se eu quiser Ter tempo pra revidar Porque ele Bom É um monstro Eu não tenho muito o que falar Tá Ele tá precisando descansar Então Momento perfeito Pra eu continuar dando fora Tá Ok Lá vai ele Ficando invisível A poça de lama Ocultou ele perfeitamente Dos meus sentidos É até meio assustador mesmo Bom Meu dano é assustador Mas Até lá Os tiers 5 Conseguem sim Pra me superar Ainda mais um que fica invisível E que somado com a lama Pode se tornar Pronto O maior pesadelo De quase todos os Habitantes de Sonara Por si só Tá Descansa Eu acho que ele não consegue Escalar isso aqui Considerando que É Bom É uma plataforma E ele não consegue Pular que nem eu Eu tenho uma vantagem Graças a esses ganchos Tá Sem sinal dele Tem um atu ali embaixo Mas ele é um filhote Então nem acho que vai Que ele vai me atacar Ele é herbívoro Pra como a gente conversa Porque eu tô vendo As patinhas dele ali Beleza É Tá Eu só vou ativar aqui Meu modo ameaça Porque eu tô vendo ele ali Quer dizer No mapa pelo menos Né Eu posso Simplesmente Confiar nos meus sentidos Aqui Que com certeza Ele ainda tá por aqui Beleza Acertei Foi Beleza Dessa vez Eu comecei com o movimento Surpresa E com meu boost Ativo Beleza Ele já foi envenenado Também Então tá aí Um ponto bônus Pra mim Beleza Pulo Passa Perfeito Comecei bem Sangramento Tá ótimo Tá Eu vou precisar Usar todo o meu terreno Ao meu favor Afim de contas Esse é um tier 5 Com quem estamos lidando Aqui né E um senhor Tier 5 Tá Ele descansou Baixou a guarda Vai Ok Deu menu Então acho que eu conto isso Como uma vitória Quer dizer É Tecnicamente ele teve Bastante tempo Pra se recuperar Mas ainda assim É ele que recuou No fim das contas Então talvez Eu possa levar isso Como uma vitória No meu livro Mas ainda assim Não foi uma luta Que eu tava esperando Ter que fazer Tão cedo de novo né Tinha acabado De enfrentar Ali o Oxitalis Pode ser o mesmo jogador Só que com o Oxi Diferente né Ou também pode ser Um amiguinho dele Independentemente do caso Tem que ser mais cuidadoso Porque isso quer dizer Que eu chamei atenção Seja do grupinho De Oxi dele Seja dele Como jogador Então É melhor eu tomar Mais cuidado aí Com os meus movimentos Mas bom saber Que eu continuo Sendo rápido Bastante Pra pelo menos Evadir esse tier 5 E também Pra passar por cantos Que eles não conseguem passar né Ok Bom É Ok agora De volta Finalmente Espero que não Tenha mais ninguém Aqui pra me dar Uma surpresinha Desagradável né Eu já tô detectando Aí mais de uma criatura É Eu espero que eu não Seja um Oxi Não Não é um Oxi Tá Tem um Kanta E eu acho que aquele É o Atul né Que tá aparecendo No meu mapa Espero que sim É agora Esse mapinha aí Também tá sendo Uma coisinha Muito útil Que eu Tenho que prestar Mais atenção Porque Pelo menos Aquele jogador De Oxi Não foi cuidadoso Bastante Pra ocultar A presença dele Aqui né Que foi o que Me levou Até aquela vantagem Naquele golpe Então Ficar de olho nisso Bom Qualquer coisa Se eu ver um ícone Mas não tiver vendo Uma criatura Eu já começo A ameaçar o ar Porque Chances são Que é outro Oxi Tentando me atacar Ok Mas bom Galera Então Deu vai Ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam Deixe seu like Favorito Compartilhe com seus Familiares Amigos Colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar Nosso canal E nossos vídeos E se você ainda não Se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não esquecebendo A ver os novos vídeos Basta você clicar no sininho E ativar o botão Inscrito Na página principal do canal Assim Um goste de verão Avisou quando Saírem os vídeos novos E foi isso Fui Tchau E aí E aí E aí Obrigado.